Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, disse Felipe a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aqui são palavras de altíssima Cristologia, são palavras que remontam à época em que este Evangelho foi escrito no final do século I e retrotraídas para a boca de Jesus. Mas Jesus não se pronunciou desta maneira? Eu responderia da forma seguinte, Jesus foi um homem tão excepcional, Jesus foi um homem tão diferente, Jesus quebrou todas as barreiras, Jesus surpreendia em todos os momentos, Jesus deixava atônitos aqueles que o ouviam. Como catalogar um homem assim? Depois da sua morte e da sua ressurreição, começou a Cristologia a surgir. Ele é filho de Deus. Só assim cabe ou se pode catalogá-lo. Ele é filho de Deus pela ressurreição. Mais tarde se retrotraiu esta crença. Ele já era filho de Deus antes de sua morte, mas de maneira terrestre, humilde e velada, porque assumiu uma carne para ser em tudo igual a nós. Não bastava ainda, ele é filho de Deus, porque não teve pai humano, Lucas e Mateus. Ainda não era suficiente. Ele é filho de Deus, porque antes de todas as coisas e de toda a eternidade, ele estava junto do pai e ele era Deus com o pai. Esta foi a Cristologia crescente da igreja. Para os pagãos, a montagem do mito. Para os cristãos, a gênese progressiva da fé. E para nós, o que isto quer dizer? Isto quer dizer muito. É a única religião, o cristianismo, que tem um Deus que vem até nós em forma humana e se comunica conosco em forma humana. Não fosse a encarnação, não tivesse Deus descido até nós em forma humana, nós nunca saberíamos exatamente como é Deus. Por quê? Entre um mensageiro e um profeta de Deus, ainda que profeta, a distância é infinita, porque é uma distância que vai de criador à criatura. Dê um exemplo. Para os muçulmanos, Alá é o único Deus, mas quem jamais viu Alá? Quem compreendeu Alá? Com quem Alá conversou humanamente? Através do seu profeta Maomé, dizem eles. Mas a distância entre Alá e Maomé é infinita. E não se pode dizer que o próprio Deus lá esteve junto com todos aqueles que o invocam. Conosco não acontece isto graças à encarnação do verbo de Deus. Alá é o único Deus que você faz com todos aqueles que são conhecimentos.